Olá, eu sou o professor Rui Lima de Matemática da Academia de Estudos de Fernando Beltrão e vou resolver agora essa questão 6 da semana 7 das aulas de Matemática Plus. Um trapézio retângulo tem bases 5 e 2 e altura 4. O perímetro desse trapézio é qual? O que é um trapézio retângulo? É aquele que possui um lado perpendicular às bases. Aí nós temos o seguinte, a vantagem desse trapézio retângulo é que o lado que é perpendicular às bases ele coincide exatamente com a altura. Então se a gente tem uma base 2 e a outra que é 5 e a altura é 4 a gente vai ter que esse segmento aqui, essa parte, quando eu traçar essa altura aqui também ele vai medir 3 porque 5 tem a mais do que 2, 3. E aqui eu fico com um triângulo retângulo cuja escatete são 3 e 4 e a hipotenusa é 5. Eu posso aplicar pitágoras, às vezes nem precisa porque é o triplo pitagórico mais conhecido, 3, 4, 5. E agora eu posso encontrar o perímetro que é a soma das medidas dos lados, que vai ser 2, com 4, 6, com 5, 11 e com 5, 16 cuja resposta está na letra D, lidado.